O corpo foi encontrado na margem do rio Marrecas, entre o bairro Padre Urico e o Jardim Itália. A polícia foi acionada por populares de um homem que estava desaparecido desde a última sexta-feira e iniciaram as buscas na margem do rio. Os bombeiros foram acionados, pois o local é de difícil acesso. Verificamos então que seria mais adequado fazer a busca de superfície com um bote inflável no rio Marrecas. Na parte da tarde, então, iniciou essa busca de barco, vindo então a avistar o indivíduo que foi retirado do rio e entregue ao IML para posterior encaminhamento. Um local de difícil acesso. Isso, aqui então, nesses meandros do rio, a gente tem mais correnteza, bastante pedra, então o tipo de embarcação também precisa ser propício e também pela dificuldade de navegação, então nós optamos pelo bote inflável com cautela para realizar adequadamente esse resgate. O corpo, que já estava em adiantado estado de decomposição, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão para identificação oficial. Ainda não é possível afirmar que seja do homem desaparecido. A Polícia Civil agora trabalha para identificar a causa da morte.